Gente, bom dia! Eu tô passando aqui com muito carinho, com muito amor, pra desejar pra vocês uma quarta-feira muito abençoada. Uma quarta-feira com luz, com paz, com amor no coração, com vontade de vencer, com garra, o desejo de coração, só coisas boas pra vocês. Sim, hoje não foi na aula, tá? Tico... Música